Vamos, filho! Tá tudo aí? Acho que tá. Sabe, filho, viver é como dirigir. No início tudo é muito novo. Mas não precisa ter medo, não. É só passar a primeira e ir em frente. Pra cada momento da vida, tem uma marcha certa. Tem hora que a gente tem que ir devagar, porque a estrada e a vida são cheias de curvas, surpresas. Tem hora que a gente tem que acelerar, pra passar as dificuldades, deixar os problemas pra trás. Tem hora que a gente tem que dar uma paradinha, descansar, porque a estrada é longa. Mas o mais importante é que é você que tá atrás do volante. É você quem define onde você quer chegar. E quando chegar, vai perceber que tudo passou muito rápido. Chegamos. E aí, pai? Você acha que eu tô preparado? Tenho certeza que tá, filho. Chevrolet Classic 2011. Sua vida, suas conquistas. Seu sedã. E aí, pai?